É, tá acabando! Chegamos ao fim. A série carrega mesmo um suspense no mistério e na relação entre os personagens. Quem sou eu pra dar nota, gente? Vou lá fazer um filme? Vou lá fazer uma série melhor? Não vou. E você pode pegar também essa frase e tatuar em você que também casa direitinho. Tá, e aí? É, sexta-feira, a semana tá acabando. Calma, gente, tá acabando essa série. E pra encerrar o quadro, vamos mudar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre uma série. Bem-vindos à Semana do Terror Regra 9, onde eu, Duda Marinho, por dia falo sobre um filme de terror que eu acabei de assistir durante toda essa semana. Lembrando sempre, semana comercial é só de segunda a sexta. Confira os outros vídeos da semana, da nossa Semana do Terror. Deixei tudo linkado aqui na descrição. Vou mudar as coisas aqui um pouquinho. Hoje não vou falar de um filme, e sim de uma série de terror. Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite é uma série que estreou mês passado no Netflix e se passa num vilarejo. Não é um vilarejo, é uma ilha. Os moradores, então, estão muito isolados. Lá é tudo muito antigo. As coisas custam um pouco a chegar. Os jovens, a maioria deixou a ilha, foi tentar a vida em outro lugar. A demografia daquele lugar é mais ou menos idosos e adultos pacados. A série conta a história dessa ilha, que tem a sua rotina abalada com a chegada de um jovem padre. Interpretado pelo ator Hamish Linklater. Sim, ele mesmo. O irmão mais novo de Christine. Pensa. Pensa. Você sabe essa. Eu adorava essa série, e foi uma das coisas que me fez assistir a Missa da Meia-Noite. Foi o Hamish Linklater. E esse padre chega na ilha mais ou menos no mesmo tempo que o jovem Riley Flynn. Riley Flynn, ele nasceu na ilha. Os pais moram na ilha, mas como eu falei, os jovens saem de lá para tentar a vida em outro lugar. Mas ele se vê obrigado a voltar depois de um acidente onde ele estava embriagado. Ele mata uma jovem e acaba indo para a cadeia. O jovem Riley é solto, incondicional, e volta para a casa dos pais. Ele está psicologicamente abalado. E como os pais dele frequentam a igreja, ele também se vê ali obrigado a frequentar essa igreja também. A única da ilha. A série se concentra na gangorra entre esses dois personagens, do padre e desse jovem cético, que volta meio como psicológico abalado, tendo que fazer aí uma rehab. E no meio tempo, acontecimentos miraculosos começam a acontecer na comunidade, botando à prova fé nas pessoas. A série é a criação de Mike Flanagan, o mesmo que criou A Maldição da Residência Hill, e A Maldição da Mansão Blue, o Mike Flanagan nessa série, ele leva o tempo dele, ele está sem pressa de nada, para quê? Ele já está ali, é dono do Netflix praticamente, não é não, Mike? Tanto que só vai acontecer ali alguma coisa lá para o terceiro, quarto episódio. Então, assiste de boa, assiste sem medo. Ele vai desenhando, ele vai assentando, ele vai ali nos apresentando, parece que ele quer nos apresentar a ilha toda. Essa série é daquele tipo que o episódio tem 50 minutos, 40 minutos, entre 40 e 50 minutos, e nada acontece em todo episódio até, sei lá, os últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos é que são interessantes, e que te dão um gancho para o próximo, e você acaba assistindo o próximo episódio ali, quase morrendo de tédio, até o próximo gancho, enfim. Deixando o tédio de lado, essa série te faz pensar a sua relação com a igreja, porque ela mostra o fanatismo religioso, a relação da igreja com a ciência, e até a intolerância religiosa. Tem ali um personagem, o delegado da ilha, ele é muçulmano. E toda a comunidade católica com esse delegado muçulmano também é uma relação interessante ali, um ponto da série. A fotografia é belíssima, não tem nem o que dizer, e as atuações são impecáveis. O final ali que ficou meio... Tá, e daí? Não teve grande coisa ali para quem assistiu sete episódios. Aquele final, não, devia ter alguma coisa ali mais caprichada para a gente. Essa série me lembrou muito o filme Rogai por Nós, que também é um filme de terror. Os dois têm quase ali a mesma premissa, uma mesma história. Hein, Flanagan? O que aconteceu aí, hein? Que história é essa? A dúvida enfraquece a fé. Ave Maria, cheia de graça. Fora do mal de pecadores, agora é a hora de nossa morte. Isso não é obra da Virgem Maria. Isso é obra do profano. A fé no mal, fortalece o mal. Acreditem nela. Tanto que o slogan... É slogan? Aquela frasezinha que caracteriza um filme... Não sei, eu vou falar slogan. O slogan do Rogai por Nós é Cuidado para quem você reza. Que, com certeza, você pode cortar essa frase e jogar na missa da meia-noite, que casa direitinho. E você pode pegar também essa frase e tatuar em você, que também casa direitinho. Apesar de ser classificada como uma série de terror, a missa da meia-noite não tem ali os elementos clássicos do terror. Por exemplo, jumpscares. Quase você não leva susto assistindo. A série carrega mesmo no suspense, no mistério e na relação entre os personagens. Vamos de metade? É, vou ficar nas duas hostes e meia hoje, hein? Apesar dela ser muito arrastada, eu achei ela muito arrastada. E com a premissa ali igual a um filme muito recente, eu gostei. Achei uma pontuação belíssima do fanatismo religioso. E, por que não, uma metáfora maravilhosa do fanatismo político? Não é não, galera? Pensa aí. E quer saber? Acho que nas próximas avaliações, reviews, resenhas desse canal, eu não vou dar nota, não. Acho tão mesquinho dar nota. Quem sou eu pra dar nota, gente? Vou lá fazer um filme? Vou lá fazer uma série melhor? Não vou. Então parei de dar nota, tá? No próximo review desse canal, vou só falar, contar a minha experiência de assistir uma belíssima sétima arte. Gostou do quadro? Gostou da série? Gostou da semana do terror? Deixa aqui pra mim nos comentários toda, qualquer opinião formada sobre tudo. Alceixas. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui comigo nesse outubro maravilhoso mês das bruxas. nessa jornada de terror. E voltamos com a programação normal. E voltamos com a programação normal. Tchau.